Olá, venha comigo aprender essa linda decoração de Natal. Usamos balões redondos, balões três pés, balões metalizados de estrela de ponta e alguns balões decorativos de Natal. Olha que lindo esse balão metalizado. Vem comigo, vamos decorar? Vamos fazer nossa primeira guirlanda usando balão 9 polegadas e usamos 14 cluster inflado a 9. Aplicamos ela na nossa coluna e assim vamos para a segunda guirlanda. Na nossa segunda guirlanda usamos 10 cluster inflado a 8, 2 cluster inflado a 5 polegadas. Vamos para a nossa lateral. Preciso de cluster com 5 balões. Se preparem que eu vou passar as medidas. Então vamos lá, cluster com 5 balões, com a medida 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4 polegadas. Vamos posicionar nossa árvore de Natal na estrutura e para dar um acabamento usamos balões 260. Olha essa estrela de ponta, que lindas. Vai dar um acabamento perfeito na nossa decoração. E esses balões sancionais metalizados, como são lindos, vai dar um acabamento perfeito na nossa decoração. Vamos decorar nossa árvore de Natal com balão metálico 5 polegadas e com balão 260 para fazer o floquinho de neve. Vamos fazer uma guirlanda orgânica com 9 cluster e fixaremos nas laterais da nossa estrutura. Vamos colocar um pezinho com água na nossa guirlanda de baixo para poder dar uma fixação melhor. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Vamos inflar o nosso balão 3 pés. Olha que perfeito. Bem redondinho. Vamos amarrar mais um balãozinho e aplicar ele na nossa guirlanda. Para dar um volume e um charme a mais. Vocês estão preparados para esse resultado? Olha como ficou linda a nossa decoração de Natal. Espero que todos tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.